Em geral, assim, falando em geral mesmo, em geral, em geral, em geralzinho. Em geral, o cara que se aponta e fala, eu sou o melhor, não é o melhor. O cara que precisa virar e falar, eu sou facilmente o melhor, não é o melhor. Boa tarde, queridos. Vocês entenderam? Olá de novo, Beste. Não, ele não gosta de participar. Caralho. Porra, por que aquele lixo não caiu no outro time? Olá, Fou. Qual lixo? O doente mental lá que pegou o terceiro depresso. Olá, Fou. Alô, alô. Alô. Boa noite. O bonito lá caiu do outro lado, pelo menos. Fou, você é uma praga, cara. Sempre que você cai no outro time, você pega a fara. E eu? Longe de mim. Longe de mim. Sabeu disse que já foi contra a maioria desses que não gosta mais da competição. Mentira, ó. Então, aí o jogador que treta, jogador que treta com o treinador, é o melhor jogador. Só me perdoa, só, 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 né? Cadê? O cara tem muito, é muito ego. E ego não faz bem em competição. Tem um ditado, em inglês, que diz There's no INT, tá ligado? There's no INT. Acabou já. E eu acho muito relevante, aliás. O Hans tá urbado e low. Eu estou esperando, chamei. Tô urbado, recuei. Caiu. Eu tô urbado. O Hans morto. Zara é low, Zara é low, Zara é um, Zara é um. O cara morreu. Jake, me, Jake, me no high ground de atrás. Jake, me, que atrás. Oh, o Hans urbado. Porra, eu tô urbado, sim. Ele tá aqui, tá aqui. Jake, o Junk é aqui na casinha em cima. Nada a carga. Mercy, mercy, low. Só tu com a carga. O Junk tá urbado. O Junk atrás, o Junk atrás, o Junk atrás. Tem um Hans atrás, em cima do posto. Carga tá pegando. Tô voltando. Continua mexendo na carga, continua mexendo na carga. Fica na carga, fica na carga. Eu tô chegando aí, me avisa onde estão os caras pra tentar. Eu morreu, eu morreu. Ah, tem que me errado tomar. Zara é um ult. A luta ainda não terminou. Tô voltando, tô voltando. Segura. Minha torre. Eu tô confundido. Força ult dos N.A. Não tem ninguém pro posto. Só o confundido. Ah, o Hans urbado na casinha. Vamos combinar com o Kofo, grave. Os N.A. já tem ult já, mano. Morre. Morre. Claro. Falando nisso, eu estava assistindo a live do Arblew. E o Kofo apareceu no time, falando dos partidos mais divertidos. Batei Zenia. Tá ultá agora, calma aí. O maluco tá vivo aí. Tô voltando. Eu tô, eu tô vivo. Eu estou de coro, valeu. Morse, 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 morse. Tá falando, morse, morse. Tá falando, morse. Uta logo, tá logo. Uta logo. Uta logo. Uta logo. Caceta, outra? Valkyria, velho. Zarya não. Boira. Oh! Eu não soltar fodeu, né? Eu vou, eu não vou matar ele. Outra Valkyria, né? Outra Valkyria, né? Sagat. O que é o Tadapaz? Você esperou o maluco da reina no ZNA. What? What the fuck? Sagat, né? Se pegar aqueles dois maluco ali no regros, não quero dizer. Me passa a sua lista do bicho da badona. É o Priest, é o Hearthstone topdex, brother. Hearthstone topdex, né? Tem um Hans aqui na esquerda, poquetado pela Morse. É o Hearthstone topdex. O Jank tá no high ground. Vai no side, Hearthstone topdex aí, você pega lá. Minha vossa. Não, mas aí, tu morre. Fudeu. Engaçaram tudo. É, eu tô voltando. A Shaul tá agora e a gente ganha. Tem um monte de rin. Tem que ter um gavado pra forçar o time. Tem que ter um Hans. Zero down. Tem que ter um gavado pra forçar o tempo. Boa, boa. É só o regrão, pô. Valeu. Junk no high ground. Ah. Boaça. Foi. Ah, o Junk no high ground de novo. O Junk na esquerda embaixo. Ué. Eu vou matar o pneu, ele deve vir por baixo, por baixo e atrás. Vou te quebrar essa porra aí, se não que deu. Vou morrer, o cara vai me matar. Boa! Pra trás. Vamos tentar, se eu acertar o outro, gente. Só ativar no seu direitinho aqui, que todo mundo está. Mato o Ranzo atrás de vocês. O Raine tá cotado. Eu não pego life quando ele me pina assim, né? Ai, ai, ai. Junk 1, Junk 1, Junk 1. É verdade que você se passa por sério, mas por trás é todo gozadinho? Sim. Sim. É bem isso. É bem isso mesmo. Vai, 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 só vai, só vai, só vai. Boa time, jogou mil. Ela tá no high ground. Preciso ir no high ground. Não, 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 não. Não, não, não. Caralho. Morreu. Boa time. Ai, Loro tá postando, gente, não conseguiu jogar. Ai, foi. Arranca ele fora. Faz um luxo, um zeny no lugar da Moira ou da Ana, velho. Abregui, vamos passar, tem que tomar um off-heel. Tem que treinar uma corrida. 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 É só matar o vídeo, velho. Eu vou tocar lá. Matei. Sem meds, sem meds. É, chacaco, Moira. Machiguei escudo, machiguei escudo. Matei Moira. Zara, Zara. Matei Zara. Boa time. Só vai. Naisu. Let's go, dude. Até mudei meu defesa. Ai, o microfone... Fica aqui na frente comigo, eu só. A coisa tá pocketada, velho. Motorista de... 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 De payload. Segura aqui na frente comigo, cara. Motorista de payload. Motorista de payload. Vou ir na mesa, mano. Que se foda. Motorista de payload. Go, 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 go. Vou focar a mesa e vou ir na... Vou passar. Foi. Realmente tem... Ó, tem um Reaper atrás. Macei um, macei um, macei um, macei um. Macei um, macei um, macei um. Macei um, macei um. Macei um, macei um, macei um. Matei... Vai low, vai low, vai low, vai low, vai low. Morreu. Boa, boa, boa. Machiguei low, morreu. Morreu, 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 morreu. Morreu, morreu, morreu. Morreu, carro, 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 carro. Eu vou morrer pra morrer, esse bagulho é o pé. Ah! Não fui longe gritar, ô... Morreu. Carro. Desculpa, perdão, eu fico emocionado. Tudo bem. Só eu que morri, velho. Full focado, GGBR. Vamo. Deixa focar em um anão, tá ótimo. Deixa eu colocar aqui na bunda da carga. Carro 1, carro 1, velho. Carro 1, carro 1. Eu vou diminuir você... Um pouquinho. Dá pra combar com você, ninguém. Não, eu bato isso aqui em cima, sem pulo, Fidano. Eu bato no... Eu bato no... Sem pulo, Fidano. Tem que pular na Mercer, tem que pular na Mercer. Quero esses expulsos. Tem nano? Não, não. É Moira. Eu esqueci. Boa. Moira 1, Moira 1. Moira 1 pra caralho. É isso que eu gosto de jantar. Caralho, eu meci um pra... Eu meci um pra... Eu meci um sozinho na esquerda. Meu Deus, o Jant sozinho na esquerda. É Tumasari! Boa, team. Vamo, vamo, vamo. Até o final. Bacaco, bacaco sem pulo no meio da gente. Gente, gente, gente. Gente, gente, gente. Porra, mas toda hora, velho. Esse gravitão. Tu eira... Mercer 1. Tu eira muito 1, sim. Eu tô com 1, peraí. Eu vou dar Blade. Whistle tá 1. Boa. Tô voltando. Turretinha tá lá, ó. Mastigando, ó. Matemarce tá 1. Turretinha aguarde. Boa, atemarce. Batei. Batei. Rato, rato. Morre rato, morre rato. Morre rato, morre rato. Derruba o rio, derruba o rio, velho. Morre 1, morre 1. Eu subi... Ah, morri. 4, 2, 2. Vou matar o cara de novo. Gozei. Gozei na cara. Gozei. O... Whistle tá louco. Fica perto da Moira pra ela conseguir curar. Boa. Tô voltando. A gente vai ter... Boa. Maldita Valkyria, velho. Tem que matar a Moira. Soldado, soldado 1. Soldado 1. Morre, morre, morre. Sem ult. Tá metade, metade da vida. Macaque em mim, macaque em mim. Mata a Mercy. Macaque 1. Pega o Rock, pega o Rock. Pega o low. Essas bombinhas do capeta. Pega o 1. Boa, atemar. O Rock tá muito low dentro da casinha. Boa, time. Ae, moleque. Boa. Ae, porra. Hoje estava afim de ver um... A Torre-Aranha. É nóis. Boa, time. Uh. É o meu. Nossa, aquela gozada ali ajudou pra caralho. Ah, obrigado, gente. Acontei. Desistiu diferente de jogar de zero, mano. Eu? Posso jogar, se vocês quiserem. Não, porque eu tava olhando o seu perfil. Sério. Vocês vão passar todas as minhas idades. Ahn. É que ainda era o Torb antigo, né? Ah, tá. Eu prefiro o Torb antigo. Sério? Pra jogar, acho mais divertido. Não. Acho mais divertido. Isso é melhor. Ahn. Se tivesse esse novo com ult antigo, ia ser a coisa mais roubada do mundo. Porra, aquela ult é muito foda, mano. Meu Deus. Queria afundar você, mas tem que dormir. Não, BC. Vão me mandar um beijinho? Por favor. BCzinho. Boca de veludo, player. Ogre, já pegou o Hog para ver o aprofundamento das mudanças? Não. Eu não curto muito aprofundamento. Eu prefiro ficar mais no raso. Mais tranquilo. Segunda torreta vai pra dar cover no posto. Ok. Se tiver o ídol, eu me aviso. F***. Don Fist. Don Fist também. Tô com uma equipe. Coralho, Don Fist e Thorne. Que cancer. Don Fist e Thorne, McCree. É baixa não? É baixo, né, irmão. É baixo? Acho que dá sem shield. Tem uma Diva ali de vocês atrás? Tem uma Diva aqui. É baixo sem shield. Tem uma Diva aqui. É baixo sem shield. Ta um de vida. Ta um de vida no mecha. Pega a Moira. Baixa uma posicionada pra caralho. Come ele. Os caras te lutaram. Volta, volta, volta. Volta, em cima do poço. Eita, não corre não. De ajuda aqui, help. Preciso de ajuda aqui. Tudo pra caralho. Alô, talô. A D.Va vai vir aqui na Ana comigo. A torre não foi pra ali, você viu? Ela prendeu. Eu vi, ela prendeu. E não foi. Cuidado aí, Botafogo. Você tá muito na frente. Olha, se quiser me ajuda aí. Eu tô aqui atrás. No high ground. Eu vou pegar high ground de novo, mano. Se eu digo aqui agora. Minis de Valon. Se eu segura. Meu oxe eu tiro para o employee special. Oi, é a população. Deixou, Seattle, dexelou... Batei a mãe chutada. Infinição, davido, expectation. Unice. Que responsabilidade. Mais destruição do Hogtho. Imprensgt. Boa time. Imprensgt. Fica aqui na frente, cara. A Mora vai vir em cima do pouso. Eu tô voltando no high ground. Tem uma Mora aqui na casinha. Vai me matar. Boa time. Valeu pela cura. Soldado no high ground tá 1. Soldado caiu no high ground e ele tá 1. O cara voltou é um pirata. O Fist tá recuando. Nice. Boa, pô. Pô é bom caralho, velho. Pô é muito bom, na moral. Eu tô voltando pra cima do pouso. Olha o Moeira aí. O soldado tá na casinha embaixo a preste. Vamos lá. Já voltou. Recou um pouco, recou um pouco. Bola absorvou o inteiro. Recarregando. A torre tá marcando a... Qualquer coisa eu uso pra tentar segurar. Boa, lindo o Hulk. Ah, meu Deus, a paredinha. Tô com um negócio de treino aqui, um aviso de treino. Andrini, Jordão, tem aviso de treino? Ou é a viagem minha? Tem treino ou é a viagem minha? Tem treino ou é a viagem minha? Poxa, tem treino? Jordão, Andrini... Tá voltando. Tão aí? Também. É com um pouco, vocês tão com menos dois. Galzão no teto, sempre. Sempre galzão. Olô. Pegar o High Grodd, fã. Tão. Pega o High Grodd. Cuidado com a torre! Eu odeio uma ficha quietada. Lu pegar o Torre, Lu. Não fiche nada, não fiche nada. Ele vai vir na gente. Ah, não fiche no High Grodd. Pega o High Grodd. Hora de acertar as contas. Não fiche em um. Acerta, velho. Caralho, porra essa orícia, velho. Maldito. Tem uma moeda atrás. Caralho, WTF. Tem uma moeda atrás. Tem uma moeda atrás, ó. Batei. Build. Mora em cima do poço. Tá. Que ajeitinho. Boa. Peguei. Vocês viram e ficaram calados, né, velho. Vocês viram e ficaram calados. Passa mal. Passa mal. Obrigado por me carregarem. Beijos na bunda de todos. Sobrando um fogo. É, o Dest foi babando ali no Negão. Olá, queridos mamíferos, fãs de Overwatch que assistiram o vídeo até aqui. Não deixe de deixar o seu like. Não deixe de deixar esse like e comentar o comentário que seria Torretinha. Torretinha em homenagem ao Sindicato dos Torbs, que agora tem uma camiseta nova no site camisetasvision.com. Dá uma olhada lá. O editor vai colocar o layout aqui pra vocês darem uma olhada. Uma camiseta sensacional. Você que tem vontade de honrar o Deus Torb, vá lá e compre sua camiseta. Beijo do Dest. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.